E teremos o final de semana canonização da irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Uma santa nascida no Brasil e que viveu entre nós. Eu tinha 16 anos quando faleceu a irmã Dulce e me recordo do Jornal Nacional fazendo uma matéria de praticamente metade do programa. Uma pessoa caridosa, uma serva de Deus. É o que eu queria chamar a atenção. Da minha preocupação com as pessoas que querem tirar proveito político do evento, da canonização. Haverá a celebração canônica no Vaticano e também uma missa solene em Salvador, terra da irmã Dulce, onde ela viveu. Leio que existirá uma comitiva muito grande de autoridades políticas que irá acompanhar de perto junto ao Papa Francisco. Nela inclui evangélicos, ateus, umbandistas, respeito todas as religiões. Mas me preocupa muito que eles estejam indo lá para ganhar votos, para fazer média. Não, aí também não. E também gostaria de ressaltar algo importante. O presidente Jair Bolsonaro é o chefe da maior nação católica do mundo. Ele não vai prestigiar a canonização de uma santa, a primeira em solo católico? Isso é, primeira no Vaticano, de uma pessoa nascida no Brasil? Pois é. A revista Exame trouxe uma matéria dizendo que ele não vai para lá para agradar a mulher lírica que é protestante e para não se dispor com os seus pares evangélicos, já que ele é católico, mas se aproximou de apoio político deles. Será? Sobre a canonização de irmã Dulce e outros detalhes, convido vocês a visitarem o meu blog. O endereço dele está na descrição dessa postagem. Até mais! O endereço dele está na descrição.